Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar uma tag, que faz muito, muito tempo que eu não gravo tag aqui no canal E quem me tagueou foi a Neide Braga, que eu vou deixar o link aqui do blog dela e também do canal pra que vocês acessem e conheçam Então Neide, tô atrasada, mas tô aqui gravando Ela me tagueou na tag de Tudo um Pouco, tá? Essa tag não é do blog, gente, ela tem o mesmo nome, mas não é E são 11 perguntas e hoje eu vou responder pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Então vamos começar, estou com as perguntas aqui Então vamos lá Qual o seu estilo musical preferido? Qual o estilo musical? Assim, eu não tenho aquilo que eu falo assim, ah, é meu preferido Mas eu gosto bastante de sertanejo, de pop, alguns funk, sabe? Eu gosto, eu acho que de tudo Acho que eu não tenho o meu preferido, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de tudo Eu gosto daquelas, algumas músicas meio de arrocha, sabe? Tipo, na sofrência Então eu sou uma pessoa assim, eu não tenho assim o meu preferido Mas eu acho que o que eu mais escuto é sertanejo Mas eu gosto de escutar Dois Qual peça de roupa é a sua queridinha do momento? Vestido Gente, sempre foi minha peça queridinha do momento que foi vestido Acho que vestido é uma peça super rápida Você veste que a bota é o look completo Você não fica procurando que calça que eu vou, que cor que eu vou, que short que eu vou Entendeu? Vestido depois já é o look completo Então com certeza é vestido Três Qual dos seus esmaltes são mais divos? Marca e cor? Gente Difícil escolher um esmalte, mas eu escolhi esse daqui Porque eu gosto muito assim, de tons de rosa Mas o que eu usei bastante Que eu sempre uso, que eu acho que tem uma cor viva Uma cor bem legal É esse aqui da Impala Que é da coleção Encanto Natural E esse aqui é Natureza Viva a cor Eu amo essa cor de esmalte Pode ver que eu tô com rosinha Esse rosinha aqui é da Diva Da marca Diva Só que dessa vez eu vou escolher essa cor aqui de esmalte Gente, porque é muito linda Muito linda Gente, olha esse cachorro da minha vizinha Toda vez que eu resolvo gravar vídeo ele resolve latir E olha o desespero Mas vamos continuar, né? Bom, quatro Shorts ou saia? E por quê? Eu prefiro short porque é uma peça que eu me sinto mais à vontade Se eu precisar sentar, agachar Enfim, eu acho que short E eu uso muito mais short do que saia Então com certeza short Cinco Cabelo liso ou cacheado? Bom, eu amo Eu tenho meus momentos Tem vezes que eu amo estar com o cabelo super liso E tem momento que eu, sabe? Eu quero ter meu cabelo cacheado Então eu acho que eu fico no meio termo Nem pro liso e nem pro cacheado Porque eu gosto dos dois Então é meio difícil Mas o que eu mais uso é liso Mas eu gosto dos dois Seis Salto ou sapatilha? Gente, depende da ocasião Mas eu acho que sapatilha, viu? Não cansa o pé, não machuca É uma coisa que eu uso muito Mas eu acho que depende, né? Mas eu escolheria, sim, sapatilha Sete Brigadeiro ou sorvete? Sorvete Oito Doce ou salgado? Salgado Nove Como você define o seu estilo? Gente, meu estilo Ah, eu tenho vários Eu sou uma pessoa, assim, que Um dia que tá bem Barbie Um dia tá perua Um dia tá, tipo, cara de pijama Um dia tá descolada Um dia tá, tipo, skatista Um dia tá social Eu acho que eu não tenho São vários Eu acho que eu não sei definir, assim, pra vocês Eu sou uma pessoa, assim, que Tem dia que tá inspirada, então Vai Então são vários Não sei dizer pra vocês Número 10 Você é um tipo de mulher consumista Ou só compra o básico? Eu sou muito consumista Ainda mais depois que eu comecei com o blog, gente Comprei muita coisa Às vezes eu vejo uma coisa diferente Ah, eu vou comprar pra testar no blog Ah, eu vou comprar pra tirar foto no blog Ah, que não sei o quê Então eu sou uma pessoa muito consumista Só que eu sou uma pessoa consumista Mas, assim, eu não saio gastando horrores Coisas que eu não posso Coisas que eu não tenho Mas eu compro bastante coisa, sim Ah, 11 Você se considera vaidosa? Me considero sim Apesar que tem dias que eu sou um desleixo total Mas eu me considero sim Ah, acabou Acabou Eu já vou lá, 12 Bom, eu vou deixar as perguntas lá no blog Pra quem quiser responder, tá bom? Vai estar em aberto a tag Então se você tem canal Se você tá me vendo aí E quiser gravar as perguntas Tá lá no blog Não esquece de me marcar Pra que eu veja Gente, eu adoro assistir vídeos de tag das meninas Ah, Carol, eu respondi a tag que você respondeu Eu vou lá e assisto Comento Porque realmente eu gosto Então é isso Se vocês gostaram Não esquece de dar aquele curtir E de se inscrever aqui no meu canal Se você é novo Por aqui, tá bom? Um super beijo pra você Um beijo, Neide Todo sucesso do mundo pra você E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho